Ae, 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 não sei que o jogo é sujo e sua mente não é limpa Tem cinco anos de batalha e ainda rouba no Paroímpa Eu ensino direito, vou te ensinar Paroímpa A rima também matou respeito Olha só, não tem sussurro Eu deixei um ali, jogou o contrário e pensa que eu sou burro Não é fogo, nem na prática Primeiro eu disse queimar a frente é a matemática A matemática é comum Você não me ganha nem se você for mais um A frente meu mano tá tirando Vinte anos de batalha e quer ganhar roubando Demorou, eu sigo, irmão O jogo é sujo e pena que suas rimas nem me não Por isso que você vai apanhar na referência Eu sou belo, você escompatia a circunferência Olha só, o cara rouba, a vitória é quem filma Você não para o Impa tá roubando mais do que a Dilma Olha só, o cara rouba, a vitória é quem filma Vc treme, balda o cu zero e também cala o cu do zê, velho Vc treme, balda o cu do zê, velho Vc treme, balda o 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 zê, velho Sê do style é muito chato Falso fala isso quando tem tudo no plato Aê, só pra você perceber, que nem a do Pimbe Aê, fui pra aula de matemática, índice é barata E lá eu aprendi que sua derrota é exata Aê, mas você não sabe a chapa Se emagrecer, mora nessa porra, você toma a capa Porque meu cristal e nunca se engana Falou que o bagulho lá é exata Mas nem corta, minha rima é humana E é o saco é reto, o moleque não já senta Eu chego na rima, só se o cristal é o resto Sua rima não é humana, é a célula cancerígena Eu pirei boladão e com meu flore indígena Eu sou de alto mundo, eu sou de alto mundo E não adianta falar do que eu conquistei o mundo Ele é do PSDB, meu mano O campeão da Fielmo se mistura com o Tuzano Por isso que você vai gostar, você tem bom Eu não sei perder de tudo, a sua rima não foi Tem comida no prato, mano, eu vim sem desmerecer É porque eu corri atrás, eu nunca pisei em você Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Que desejo ter a sorte, good luck Cê corre atrás, bê, o carro do shul que food truck Cê tem sua vida em cima dessa batida Cê senta pra eu tomar comida? Aê, aê, aê! Vixe! Barulho Brasileiro subiu do Lisboa E o Thiago deu 1 a 0 Os moleque recomeça E o Thiago deu 1,0 Rua, Rua A Rua Fala Fala Seu flow é unilígina, todo mundo ouviu Seu disco é fuladrão, mas eu é de vinil Sei bem que eu não duço, é de vinil Mas sei que tá correndo um risco Plana pra jurar que esse cara foi espanado Seu disco é de vinil, eu de vinil, mas sei que é caso Como você já fez? Você me apunha em disco de vinil ou em MP3? Demorou pra ganhar, não preciso chamar a milícia Disco nada aqui, sim, só disco a polícia Não que eu não me apunha em BB3, não me apunha em BB3 Já Team não vai ganhar, eu não errei Aprendi, vocês são CJ, nunca DJ Língua pra polícia que esse cara é inscrito, a gente vai pegar um ritmo ou rima dos outros Tá ligado ou arrombado, o disco e o nil já se encontra a passar Você era hip hop, agora é hip height Os que faz rap por verdade e os que faz por like É somente, né? E a gente vai pro like, cê é quebra a negócio Chega no chat e fala, Thiago, cê tem marca na foto? Pega na boca, cê é muito chato Não marca na foto, marca o seu assassinato Você vacila, primeiro mundo passado Ela é tipo gentila Esse daqui cê fala que é hip-hop Um salve pros joys e que é super hip-hop O mal bem, o mal benigno Esse daqui é o original do rap E eu não falo de signo Aê, demorou, demorou Se eu não falo de signo, tudo bem, eu tô na diva É que você é MC mentindo, você se vende por libra, tiozão Cê não vai ter uma batada, um preço por libra Que marca na foto, ó Pega a visão, ó Pega a visão, ó Pega a visão, ó Cê fala pra caramba, não trabalha pra construir um homem Intercitei e achei que invejosa eram os homens Não parece que é fazer, depois fala Compartil o som pra me fortalecer Ele que fala de afroama, eu sou japonês, não desengana É eu e suas primas na cama De tempo que não canta, eu te amo Chega aqui, mandado e sabe que é rima sem pressão Enrique, amor storytipers, point player, faça falar que o pessoal é bendito Quando ninguém quer descençar Ai, colaborativo são os homens É porque o ritmo mata com filha na mesa 2016 Instead of war! Instead of war! Instead of war! vardı Instead of war! Fodou de fracio e desыpowerção, né? Você que Não fermou Essa meia Quem é que esse você Barulho pro Deus do diabo Barulho pro Diabo O Thiago, o Thiago, o Thiago primeiro, então 2 a 0, o Thiago é o Zinho Inglis, vai ter uma nova final da noite! Tchau!